Bom dia, bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Crochê da Lu. Como é que vocês estão aí? Eu estou bem, graças a Deus. Espero em Deus que vocês estão bem. Hoje eu venho estar compartilhando com vocês uma super venda, gente, isso mesmo. Uma super venda para uma só cliente. Mais de R$ 1.800,00 para uma cliente só que vai estar indo lá para São Paulo. Se vocês gostam de vídeo assim, com muita produção, com muita inspiração, já deixa o teu joinha. Se vocês que não é inscrito, se inscreve e compartilha para mais pessoas que estão se inspirando e estão conhecendo o canal aqui. E bora para o vídeo de hoje! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é a luz do canal Crochê da Lu. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vídeo com vocês, de uma super encomenda e prontas entregas, tá, pessoal? Essa cliente lá de São Paulo, ela comprou, já tinha encomendado as coisas e conforme eu fui fazendo pronta entrega, mandei a foto, ela mandava eu guardar. E resumindo, tá, pessoal? Como eu estava precisando para a obra, né, estou ainda, né, e aí eu não peguei a entrada dessa encomenda, tá? Ela escolheu os tapetes peludinhos, escolheu um jogo de passadeira e o resto eu fui fazendo, ela gostou e foi comprando, tá? Então, já peço para vocês deixar o joinha e vocês que não é inscrito, se inscreve, tá bom? E ativa o sininho de todos para vocês não perder nenhum vídeo. Lembrando, pessoal, que eu envio pelo aplicativo Super Frete, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo e lá nesse vídeo tem um link para vocês baixar o aplicativo que baixando pelo meu link vocês ganham 5 reais na carteira, tá bom? É, e também, gente, eu envio para todo o Brasil, tá? No momento eu estou com essas duas clientes. Estou com essa cliente Ramona lá de São Paulo, tá? Que ela sempre compra bastante de mim, graças a Deus. E estou com a minha cliente Raquel também. A Raquel, gente, ela comprou kitzinhos de pano de prato e bases, as últimas bases que eu vendi. Sabe aquelas últimas bases que eu fiz da última produção, então? É com quatro carreirinhas, três. E aí, eu estava vendo ali, né, eu fiz uma boa organização aqui em casa. E aí, o que eu tinha para fazer para ela é esses kits, tá? Aí depois, gente, eu vou ter que dar uma parada que eu estou com muita sobra de barbante e eu preciso estar fazendo um dinheiro, né, por fora das encomendas, por fora de tudo. É fazer os tapetinhos econômicos, né, para mim estar fazendo uma compra de barbante direto de fábrica, tá bom? Se vocês gostam de vídeo, gente, olha o tantão de peças que tem aqui. E olha para vocês, gente, mais de mil e oitocentos reais em vendas, né? É uma benção de Deus, né? Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo e vocês também. Mesmo na prova, mesmo na luta, é bom agradecer, tá bom, pessoal? E eu peço para vocês ficarem comigo aí até o final, tá bom? Não vai ser o Embala e Fala. Por quê, Lu? Porque, como vocês podem ver, tem bastante espécie, pessoal. E eu vou pacotar ela em dois pacotes e juntar os dois. Porque os pacotes que eu tenho não dá para colocar tudo, tá? Eu não sei se eu tenho vídeo ainda, mas quando eu pesei para cliente, ficou um monte quadrado assim, ó. E ficou bem grande, então eu já vi que eu vou ter que dividir em dois pacotes. E se não, iria ficar um Embala e Fala muito grande, tá? Com tudo isso de peças. E eu quero estar passando para vocês valores, modelos, tá bom? E também, se vocês quiserem, eu uso o saco plástico, a fita adesiva, ó, tá? Eu vou deixar tudo o link aí para vocês da minha coleção na Shopee. A minha fita está ali, mas lá na coleção na Shopee, vocês encontram o saco preto que vai ser enviado, tá? No final do vídeo eu vou deixar o pacote embalado no transparente e também depois no preto, tá? Lá tem vários tamanhos, tá, pessoal? Lá tem vários tamanhos. E se você, assim, quiser basear mais ou menos o tamanho, me manda mensagem que eu ajudo vocês, tá bom? É. E se vocês também querem enviar para todo o Brasil, vai nesse vídeo como eu expliquei como envia pelo aplicativo Superfrete. Tá supimpa, hein? E o que eu não expliquei, né, pessoal, que vocês não entenderem, pode tirar as dúvidas também comigo no meu WhatsApp, tá bom? Que vai estar aí na descrição. Gente, fiquei só com um pouquinho de pronta entrega. Na verdade, deixa eu dar uma olhada ali. Olha, gente, é dois parzinhos e dois avulso, né? Que um é da videoaula que eu preciso acabar. Apenas isso, gente, né? E ainda eu não tenho tantos squares para modelo econômico, só tenho para modelos mais caros. Então, eu já vou estar pegando já nas minhas produções. Então, sem enrolação, bora ver esse montão de peças. Lembrando que as peças que estão aqui, algumas é desse mês, algumas é de outros meses, tá bom? É que eu fui comprando, é que eu atrasei um pouquinho, tá, pessoal? É para terminar os tapetes no peludinho, que era a mais prioridade dela. E ela também tinha ficado doente, né? Então, acabou que deu uma atrasadinha. Então, vamos lá. O primeiro aqui, eu peço desculpa para vocês que eu vou pegando aqui, vai dar uma tremidinha aí. O primeiro aqui, gente, é o modelo Rayane, tá? Que eu fiz a base no peludinho. Ó, eu usei aqui o branco da Predileto, aqui é o caramelo, é o verde folha e o cabaré, tá bom? Olha que lindo esse modelo, pessoal. Eu acho que esse folhinho não vai dar certo, gente, mas é o duro que aqui em casa não está dando para gravar, porque vocês sabem que está em construção. E também agora eu estou gravando aqui, é de manhã, e o Deide costuma puxar o peso dele de manhã, então aí fica bem difícil. Aí eu estou com o folhinho aqui, porque o folhinho bafa o som, é alheio, né, de fora, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, só para não coisar, porque se eu ficar com ele aqui atrás, ele vai atrapalhar mostrar os tapetes. E ó, pessoal, então, e essa flor aqui, maravilhosa, é a flor Helen, tá? Tem passo a passo aí no canal. Então, eu vou deixar uma playlist de todos os meus passo a passo e uma playlist de flores, tá? Que lá vocês vão encontrar o lacinho, o square, as flores para aplicação, o botão, a folhinha, tá bom? E tudo mais. Esse daqui é o bico Rayane, tem passo a passo dele separado. E olha, gente, ficou um baita tapetão. Quanto que você vendeu esse, Lu? Eu vendi ele, gente, por, acho que foi 60 reais, tá? Lembrando que está faltando um jogo de cozinha, tá? Que faltou para mim terminar de fazer, por causa da correria aqui, eu não consegui acabar. E esse jogo vai depois, tá? Depois eu vou estar enviando já hoje. Eu acho que até a sexta-feira eu já coloco no correio o jogo de passadeira dela. E também deu um probleminha, gente, que o Super Fresh, dependendo do tamanho que você coloca, aí eles avisam que vai ter que pagar mais, né? Então, bora lá. Eu já vou deixar dobrado aqui, pessoal, para ficar mais prático para mim. E aí eu já vou, eu já vou, que ela está arrumando ali já para guardar, tá bom? É, o próximo aqui, gente, é esse tapete avulso, que ela também comprou, tá? Eu fiz com sobrinha. Foi cru, caramelo, azul turquesa, azul diretoria, é o babosa, 93, 91, verdinho, o pacífico, né, que eu fiz o lacinho ponto trindade, e o azul piscina, tá? Esse daqui também é o modelo Rayane, que dá para vocês fazer seis em um, né? A cabase no barbante ou a cabase no peludinho. Deixa aí qual que vocês mais gostou, tá bom? Para mim saber a opinião de vocês aí. Porque eu, particularmente aqui, pessoal, o que eu mais gostei foi o jogo de passadeira. Eu achei que ficou bem lindo, tá? Vou colocando aqui. Aí esse tapete aqui eu vendi ele por 40 reais, tá bom? Então, é, ó, a cliente agora já me pagou, tá, pessoal? Os 1.800 e deu 94 reais de frete, porque ela não é de tão longe, né? Esse daqui é o modelo Camila, com a base de lacinho. Eu utilizei aqui o balarina, o alcaparra, que é o verdinho, o areia da predileto, o peludinho, a cor 22 também da predileto, e o verde esmeralda, tá bom? Eu utilizei ele, ó. E esse daqui, nossa, esse folhinho tá incomodando. Esse daqui, gente, é o tapete, é o jogo de passadeira, tá? É os dois tapetinhos e a passadeira. Lembrando também que eu vou deixar o contato direto da fábrica dos barbantes prediletos, que é da onde eu compro meus barbantes, tá? Se vocês quiserem tá comprando, tá um preço maravilhoso. Eles enviam pra todo o Brasil e é bem rapidinho, tá, pessoal? Não demora pra postar, não. E aqui, ó, as etiquetas lá da J.A. Etiquetas, tá? Que eu também uso e recomendo pra vocês. Se vocês quiserem tá comprando, tá? E os dois, gente, barbantes prediletos J.A. Etiquetas, tá rolando sorteio de graça lá no Instagram, tá bom? Se vocês não sabem, eu vou deixar, vai aqui na descrição, que é só vocês clicar no título, vai aparecer a descrição. Vocês cliquem em mais pra abrir o resto, né, da descrição, que tem bastante coisa na descrição. Lá vocês encontram assim, ó, Instagram do J.A. Etiquetas, Instagram dos barbantes prediletos. E nisso eu já vou colocar a postagem minha dos J.A. Etiquetas, aonde que você tem que comentar, marcar três pessoas, já vai tá concorrendo. E a mesma coisa dos barbantes prediletos, eu vou deixar a postagem dos barbantes prediletos, que você marca três pessoas, segue os barbantes prediletos, pede pras pessoas seguirem. A meta da J.A. Etiquetas é 10 mil seguidor pra fazer o sorteio de 200 etiquetas, 50 tags e a caixa organizadora. Os barbantes prediletos são kits, né, com quatro produtos dos barbantes prediletos. Também eles estão na meta de bater 3 mil seguidor. Você marca três pessoas e pedem muito pras pessoas seguirem, tá? Pra gente tá conseguindo essa meta e tá batendo mais rápido. Agora uma diquinha da J.A. Etiquetas. Tem outras patrocinadoras que também tá fazendo esse sorteio. Gente, que vai ser sorteio separado. Então, quer dizer que você vai ter mais três chances pra concorrer. É quem, Lu? Ateliê Loro Crochê, Érica Fernanda Crochê e Barbante e Crochê da Gize. Lá no Instagram. Se vocês folarem, é folar, vocês vão ver que elas também estão fazendo. E são sorteios separados, tá? Quer dizer que você pode concorrer a quatro vezes. Olha pra você ver, tá bom? Eu dou essa dica. Ai, gente, perdoa. Puxei o folhinho e virou com tudo, né? Eu vou tirar o folhinho porque agora... Então, são essas informações, tá? Deu um erro de gravação aí. Bati com tudo. Mas bora lá rapidinho aqui, gente, que logo o pedreiro chega e vai começar os barulhos e eu não consigo gravar, tá bom? É. Então, esse jogo aqui foi um valor de 180 reais, tá bom? Ó, é a mesma coisa passadeira com a base de lacinho. É o modelo Camila com a base de lacinho e o Bico Margarete, tá? Porque, assim, gente, esse modelo é dois bico em um. Dá pra vocês fazer tanto o Bico Sofia e tanto o Bico Margarete, tá bom? É. Então, esse foi um valor de 180 reais. Agora, é um parzinho, tá? Ele foi um valor de 120 reais que é o modelo Ana Azul, né? Com o Bico Coroa Luxo. Tem passo a passo dele separado. E olha, gente, que lindo esse lacinho, né? Dá um destaque na nossa peça. Utilizei aqui o Caravela, da Barroco. Esse daqui é o Vermelho, da Predileto. É o Antúrio e o Folha, tá? É. E aqui no Bico foi um Camursa, tá bom? Ó, então é o parzinho. É 60 reais cada um, tá bom, pessoal? Porque peludinho é bem caro, né? Então, a gente tem que pôr um valorzinho diferente do que a gente costuma vender, tá bom? Então, é o parzinho, ó. É o parzinho, tá? Olha que lindo esse modelo, tá bom? É o parzinho. Eu já vou dobrando aqui, gente, porque já é meio caminho andado que daqui eu já vou empacotar pra tirar as etiquetas e já enviar, tá bom? Porque já passou da hora e os clientes estão me metralhando. Ó, aí o próximo é esse daqui que eu vendi... Eu fiz um valor de 40 reais pra minha cliente, né? Porque ela comprou bastante, ela pediu pra mim dar um desconto. 40 cada é o tapete sucesso de vendas com a base de bolinha e o bico-coroa, tá bom, pessoal? É. Aí eu utilizei aqui o hibisco com gramado. Esse daqui é o... É o branco, laranja e caramelo e laranja da Predileto, tá? Ó, pra vocês verem. Na playlist de todas as minhas videoaulas, vocês encontram o passo a passo desse modelo, tá bom, pessoal? É o modelo sucesso de vendas com a base de bolinha, tá bom? Então, é o parzinho, 80 reais o par, tá bom? É, foi muito bom mesmo essa venda, gente. Maravilhoso. Deus é bom. Ah, e eu quero compartilhar com vocês, né? Que Deus é tão bom, gente. Porque eu tenho essa cliente que compra modelos bem mais caros, né? Que aí eu tenho que abrir barbante, porque tem... Aliás, praticamente quase todas as sobrinhas não dá pra fazer um modelo desse, né? Porque eles ficam grandes. Esse mesmo, esse tapete aqui, acabei de mostrar, ele ficou com 79 de comprimento. Então, uma sobrinha não dá. É aí que eu tenho outras clientes, né? Que quer comprar pra revenda modelinhos mais econômicos. O próximo também é o modelo Rayane, que ela comprou com flores, tá? Dessa vez eu coloquei flores. A Flor Ellen também tem passo a passo aí no canal, tá bom? Tem passo a passo desse botão, dessas folhinhas, tá bom? Então, é, o modelo Rayane eu usei a cor predominante aqui, é o caramelo de uma marca que eu nem sei. É o folha 93, 92 e o buquê 99,30, que é esse roxo aqui, né? Então, esse daqui, gente, eu vendi no valor de 90 reais. É 45 cada um, tá bom? É, num valor bem bom aí, né? Eu achei. E aí é o par, ó. Ó que lindo. Tá bom? É o parzinho, tá? Eu gosto muito de fazer parzinho, tá, gente? Tanto que eu vou fazer square, eu vou tá fazendo bastante parzinhos, tá? E aqui, gente, ó. Tem aqui. Então, agora é um outro par que ela comprou na pronta entrega. Esse roxo aqui também. Ela comprou na pronta entrega, tá? Esse roxo que eu acabei de mostrar. Detalhe em roxo. Esse daqui, gente, é o verde, ó. Verde músico, verde limão e verde bandeira. Aqui eu usei sobrinha de marrom, multicola amarela. E o folha. Gente, esse modelo aqui é o Margarete com o bico Cinderela. Olha que lindo, tá? Maravilhoso, né? Então, é o parzinho. Eu vendi 35 cada. Ele ficou um tamanho excelente. 70 por... Eu não me lembro, tá, pessoal? Aí é 70 por... Acho que é 70 por 50, 52. Ó, eu aumentei as carreiras dele. Tem gente que fala pra mim, ah, mas fica pequeno. Ou você aumenta os squares, ou você aumenta as carreiras, né? Esse daqui eu utilizei fio 8 aqui e fio 6 pra terminar, tá bom? É só vocês saberem, gente. Conhecer o ponto de vocês, tá? É, mudando a agulha, eu uso a agulha 3,75 com o barbante fio 6. É, com o fio 8 eu uso a agulha 4. E no peludinho eu tô usando a agulha 4,5, tá? Então, ajuda aí no tamanho das peças. Esse daqui já é a tampa do vaso. É um jogo de banheiro, tá? Que eu vendi a 200 reais, tá bom? É o jogo de banheiro Ana Azul. Olha, gente, com a flor Ellen, que linda que ela fica, né? E é o jogo Ana Azul. Eu usei aqui o peludinho da predileto vermelho. Caramelo. O branco com brilho da predileto. E aqui foi caramelo também. Gente, detalhe, hein? Fica lindo, tá bom? E eu vou deixar aí a playlist de todos os passo a passo pra vocês estarem fazendo também, se gostar, né? Então, aí ele tem aqui também o tapetão. Fica gigante, né, gente? Olha que lindo, tá? Lindo. Então, as mesmas distribuições de cores. Olha que lindo. Esse daqui vocês vão enjoar de ver aqui no canal. Até porque também, gente, tem... Como é que fala? Tem muita base no peludinho, mas não é que tu não pode fazer de uma vez. Eu já pedi, já deu a louca em mim, eu já gosto de ter bastante. E o encaixe do vaso, tá, pessoal? Esse modelo já tem a passadeira, o tapete. Logo vai sair a tampa do vaso e o encaixe do vaso, tá? Olha aqui, ó. O tapete que tá ali que eu gravei da videoaula, já tá até esperando, né? É, eu ter um tempo e também não ter barulho pra mim gravar, né, gente? Tá difícil aqui, viu? É, aí tá bem complicado aqui, mas se Deus quiser, Deus proverá, né? Vamos ver o que Deus vai preparar, né? Aí tem esse tapete aqui, que é a encomenda dela. Ela encomendou um tapetinho pra ela pôr no banheiro. Cru, rosa bebê, rosa médio e pink, tá? A aplicação aqui também é a Ellen, gente. É a Flor Ellen. Pra quem não sabe, eu homenageei Mimos por Ellen. Se vocês não conhecem, vão lá conhecer. Eu gosto muito dela. Ela é uma pessoa muito gente boa. E eu homenageei ela, esse tapete aqui. Essa florzinha. E olha que linda que ela é, gente. Flor Ellen. Essa flor aqui, vocês podem fazer tanto square pra tapete, vocês podem fazer pra aplicação com uma pétala, pra aplicação com duas pétalas. Então fica bem lindo, tá? Eu tô querendo fazer uns tapetes com aplicação com ela, só com duas pétalas, pra me ajudar na produção, na confecção, né? Então, gente, o próximo é um parzinho também no hibisco, com um granary, essa cor aqui é o resto do caramelo, e um chocolate. Olha que lindo que ficou esse. Deixa eu virar aqui, olha que lindo. Tá bom, pessoal? Também modelo Rayane. O modelo Rayane, vocês podem perceber, que ele é seis em um. Dá pra vocês fazer com aplicação de flores, ou cem, dá pra vocês fazer com aplicação de lacinho, ou cem, tá bom? E dá pra vocês fazer no peludinho, no peludinho com flores, no peludinho com lacinho, tá? Então, gente, esse daqui também é um parzinho, tá? É um parzinho. E esse eu vendi no valor de 90 reais. Eu falei pra vocês o jogo? O jogo é 200, tá? Esse vermelho. E o rosa que eu mostrei agora é 35, tá? Esse rosinha da cliente que ela encomendou pro banheiro dela. É a filha da dona Ramona que vai usar. Ela não vendeu na loja, não, tá? E agora, pessoal, esse daqui é... Deixa eu ver, tá faltando um. Esse daqui é a encomenda pra ela deixar na loja, tá? Que é em tons de cinza, chumbo e preto. Essa flor também tem passo a passo aí no canal. É a flor catavento econômica. Mega fácil de fazer. Eu usei o cru, cinza, chumbo e preto, tá? Diferente da encomenda que ela me fez. Esse tapete aqui é o modelo Leila. Gente, mega fácil de fazer, tá? Ele não tem carreira fechada, Então, agiliza a nossa produção. Eu quero sim estar fazendo squarezinho pra trazer esse modelo, porque ele é bem rápido, tá? Vou ver se eu consigo adaptar ele naquela flor... Naquela flor catavento diferente. É que o peludinho, que o ponto alto duplo fica gigante, né? E ó, gente, aí esse daqui foi encomenda da cliente dela. No lugar do cinza, ela pediu o branco, tá? Então, tá aqui, então. 35 reais cada um também. Tá? Esses daqui. Tá, pessoal? Aí o parzinho dela, eu aumentei, ficou com 70 por alguma coisa. Tá? Então, é três, basicamente, quase iguais. Dois é um parzinho, né? Mas um é... Como é que eu digo? Seis? É um é diferente que a cliente pediu. Já outro tapete é na azul, e ó, pra vocês verem que lindo. Usei o cru, rosa bebê e rosa médio no detalhe do ponto trindade e aqui no bico, tá? Olha, gente, que lindo esse modelo no cru. Ficou maravilhoso, né? Gente, vou adiantar aqui pra escorrer o pedreiro. Chegou. E aí, gente, então esse daqui, vocês sabem que o modelo na azul e com peludinho, ele é no valor de 60 reais cada, 120 o par, tá? Olha aqui pra vocês verem que lindo. Tá bom? Esse daqui. Olha que coisa mais linda. É o parzinho também. Tá? 60 reais cada. Tem passo a passo aí no canal. Tá? E agora, gente, é em tons de azul. Azul royal com cascata e o azul bebê esse aqui. Tá bom? Olha que lindo. Modelo anazulho também. Tá? Por quê? Ela ainda ficou quatro da encomenda dela, que é pra outra remessa, porque ela tá precisando de crochê lá, né? Mas creio eu, né, gente, que esse tantão aqui, eu vou ter bastante tempo pra produzir, né? Então, eu quero tá pegando, eliminando os conezinhos, ó. O tanto de sobrinho tem aqui. Então, eu vou pegar nelas. Ó. O modelo anazulho, tá? Então, é o parzinho. Tem mais um modelo anazulho. Aliás, agora o resto aqui, gente, só falta passadeiro. E mais um parzinho. Tá bom? Com a graça de Deus. E o jogo azul, tá, gente? Que já tá pago. Por isso que eu já coloquei, não sei se eu coloquei na capa ou no título, vendi mais de mil e oitocentos reais, né? É porque já pagou, tá bom? É eu que tenho que enviar depois, porque eu não acabei. Ó. Tá bom? Esse daqui também é o tapete anazulho. Eu usei o cinza. É o merlô, rosa médio e pink, tá? E o folha, tá bom? Olha que lindo, gente. Tô apaixonado por esse modelo. Tá bom? Então, deixa aí qual que vocês mais gostou. Tá bom? Ih, gente, ó. Então, é dois desse daqui. E por último, agora, é a passadeira. Tô falando com vocês aqui, já tô dobrando, gente, pra agilizar o meu serviço, porque hoje tá bem corrido pra mim. Então, aqui, agora, o próximo é o jogo de passadeira. Olha o luxo, gente. Olha o luxo. Meu Deus. Ela ficou gigante, 1,20m por 60m de largura. Deu uma errada boa, né? Não devia ter aumentado. Olha que lindo, gente. Esse peludinho aqui é o camurso da predileto, com flor, 94,27. E o chocolate. Camurso é a cor 44, chocolate, 27. E o rosa flor, 94,27. Tá? Esse daqui é um jogo, já tá vendido. Eu vendi no valor de 280 reais. No vlog, gente, eu falei que eu ia fazer pra minha cliente 250. Mas eu e minhas contas erradas, né? Aí eu somei de novo e vi que não compensava, não. Aí eu peguei e vendi no valor de 280, ela nem reclamou. E por último, não menos importante, é esses dois tapetes aqui. Tá bom? E vamos finalizar esse vídeo, tá? Porque já começou os barulhos. E eu não gosto de assistir vídeo com barulho, imagino que vocês também não. Tá bom, pessoal? E agora eu vou tá... Agora eu vou... E o parzinho, tá? Então, esse jogo aqui no valor de 280. E o jogo azul, que vai sair o vlog pra vocês, que lá eu vou falar que foi o último da encomenda, ele eu vendi no valor de 200 reais. Então, somando tudo, tá, pessoal? Se vocês não somou aí, vou dizer pra vocês, deu 1.820. Tá redondinho assim, ó. Tá bom? O frete dela ficou em 94 reais, eu achei que ficou bem barato. Então, por isso que eu indico pra vocês o aplicativo Super Frete, como eu falei e repito, eu tenho um vídeo onde que eu ensino vocês a enviar pelo aplicativo Super Frete. Se por acaso eu não explicar alguma coisa e vocês não entenderem, me chamem no WhatsApp que vai tá aqui na descrição. Os links dos produtos na Shopee, tá? Que vocês encontram, tripé, tesoura, balança, tá bom? Até mesmo essa plaquinha, tá, pessoal? Até mesmo essa plaquinha, agulhas, tudo mais, tá bom? Vou deixar aqui minha coleção na Shopee, que vocês só cliquem nesse link, que vai aparecer vários produtos lá e lá você escampeia o que tá precisando, tá? É. E se chegar até o final, pessoal, deixa um coração aí ou escreve final. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Muito, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Assista o anúncio e você tá com condição, venha ser membro do canal, tá bom? Tem um grupo exclusivo, tá? E se Deus quiser, mais pra frente vai ter outro sorteio, porque eu faço sorteio de agradecimentos a vocês, tá bom? E um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Me segue no Instagram, viu? Que no Instagram eu mostro tudo em tempo real da obra que tá rolando aqui, tá bom?